Ah, tá aí, que o prisioneiro não entra na batalha, né? Curar os ferimentos deles, 5 remédios Acabou meus remédios, sobrou só o frasco vazio Eu posso comprar mais ou fazer mais E continuar Deixa eu sair de perto desse maluco aqui, que o bicho é brabo Vamos vir pra cá e aplicar um descanso Vamos ver aqui o prisioneiro como é que tá Habilidade de fuga no próximo descanso, zero Mas eu tenho que dar comida pra esse cara Botão direito aqui Vamos dar a carne de viado que a gente achou na estrada Até 20 e 1 conhaque, né? Porque custa 1 conhaque pra zerar aqui Não preciso pagar ninguém, só descansar Certo? Ou seja Não tá escrito que é difícil aquele combate à toa Tá? Porque é realmente difícil Certo? Vambora Desmonta o acampamento e vamos sair daqui do lado desse cara Agora vamos lá nos bandidos Né? Porque a gente tem mais uma missão ainda pra ser feita Que é essa aqui, ó O acampamento dos bandidos Mas eu preciso fazer uma gracinha aqui Então a gente sabe que esse cara aqui é bem forte A gente vai voltar nele Vamos lá, vamos nos bandidão agora Ó, tem um grupo lá Vamos resolver aquele grupo ali primeiro Eu ainda tenho duas correntes Deixa eu fugir pra cá Correr Olha se eles desistem Acho que eles não vão desistir Ah, desistiram Ó, durante o próximo descanso eu tenho que pagar 72 Tá, vamos bater 2 malandro e 2 larápio Ou seja, 4 contra 5 Vambora É peia Ó, agora mudou a situação, né? Agora nós temos aqui 4 contra 5 Ó, eu tô meio que entre... Eles estão entre os meus ataques Tem arqueiro? Tem Aqui embaixo, ó Larápio aqui Outro arqueiro aqui E esses dois aqui são só malandro Eu tenho dois ataques primeiro, né? O primeiro que vai atacar vai ser esse larápio aqui Então vai ser o primeiro que a gente vai engatar no combate O segundo vai ser esse malandro E o terceiro vai ser o outro lá em cima E o último vai ser esse outro arqueiro aqui Certo? Então esse cara ele tem um ataque que é meio que forte Então vamos encostar nele já O João tá já no lugar certo, tá afastado Eu não consigo mirar em dois aqui ao mesmo tempo em nenhum deles Né? Vamos puxar o chumo pra cá pra cima E o que o chumo pode fazer? Ele pode se movimentar Eu acho que eu não consigo acertar os dois daqui Mas de qualquer forma Eu posso andar até aqui e testar Ó, tá vendo? Eu não consigo acertar nenhum dos dois Vamos ver se eu der um passinho pra frente Eu posso andar de 50 em 50 centímetros, tá? Um passinho pra frente Eu só acerto de cima E eu quero acertar esse de baixo Que ele é o primeiro a atacar Então eu vou colar nele logo Né? Vou colar nele aqui na frente aqui, ó Fazer um ataque Crítico E sangramento Muito bom Entrei em combate com ele Nem preciso Gastar aqui, ó Ou provocar Né? Eu achei que não ia entrar em combate Mas eu entrei Aí o próximo é esse malandro aqui E aí pode ser É bom sempre ser Ir com os tanques pra cima, né? Deixa eu só passar o turno aqui do chumbo Então vamos com a Jana aqui agora A Jana já vai chegar A Jana pode atacar duas vezes, né? Lembrando Né? Vamos nesse malandro aqui Que ele é o próximo depois daquele lá Eu já vou tirar toda a armadura dele nesse ataque aqui Nove E agora eu dou o golpe fraquejador nele Seis E aí ele já tá fraco agora também Certo? Então já tem dois engatados em batalha Passa o turno Esse arqueiro não pode fazer nada Só pode dar um burro Né? Sangrou Perdeu mais três ali de vida E aí quem é o próximo? É esse aqui que já tá todo zoado Né? Eu acho que inclusive ele já pode ser preso, viu? Acho que ele já pode ser preso já Vamos lá, Gabriel Eu não alcanço ele Mas ele já tá em batalha Então eu tô tranquilo Deixa eu encostar nesse aqui em cima aqui agora E trazer ele pra luta Deixa eu bater aqui, ó Tome Tá engatado na batalha Olha lá, ó Passa o turno Esse aqui já tá engatado Envenenou ali a Jana Não tem problema Aí eu acho Que esse cara aqui Ele tá com oito Eu acho que eu não posso prender ele E esse aqui é arqueiro, né? Então é só encostar nele ali E já chamar ele pra porrada Só que tem um detalhe Se eu terminar essa batalha aqui É... Eu vou perder Esse... Esse pontinho aqui, ó De apoio valoroso Então acho que é interessante Eu chegar nesse aqui E deixar o arqueiro bater Acho que não tem problema não É... Eu só acho que eu fiz errado aqui A minha movimentação Porque aqui eu vou acertar Eu não quero acertar Ai, Jana Deixa eu dar um passinho pra baixo aqui De cinquenta centímetro Ainda acerta ela Mais um passinho pra baixo Aí, pronto Vamos dar o giro E ele já vai ficar fraco Sete Certo? É... Você só pode É... Usar uma ação básica Ou ataque por turno, né? Ou seja Eu não... Se não gastar Valor Eu não posso usar de novo Tá? Eu posso agora Encostar na Jana aqui, ó E aí eu ganho o pontinho De valor, ó Porque eu tô encostado Tô... É... Adjacente Ao meu aliado Virar a câmera aqui Esse aqui já vai morrer, né? Ele tá zerado 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 Então vamos acertar Alguém pra ficar com menos vida Deixa eu usar aqui o mirar Daqui eu acerto todo mundo Provavelmente E vamos acertar Pode ser esse aqui, ó Aquele é arqueiro, não é? Não, esse aqui é arqueiro Então vamos nesse aqui Que ele é mais forte Toma 5 de dano Foi pouco, né? Passa o turno Ai, agora esse arqueiro aqui Ficou livre pra me bater Eu poderia ter encostado nele Mas... Ah! Esses erros Ele foi atirar na Jana E errou Acertou no companheiro dele Tá Eu tenho 2 na frente E depois é ele lá De novo Então agora A Jana pode dar 2 ataques de novo E ela já pode deixar esse cara aqui Bem fraco Então vamos chamar ele Na porrada aqui Toma essa de 9 Vou jambrar ele com o golpe Forquecedor Tirou 7 Certo E aí Deixa eu passar o turno Passa o turno, Jana Passa o turno, Jana Movimentar pra cá Pra trás dele Ele ainda não tá fraco O suficiente pra Filha da mãe Puxa E agora eu vou perder O ponto de valor Era pra ter vindo Um pouco mais pro lado Matar logo, vai Eu queria prender É que eu tenho outras lutas Pra fazer, tá? Eu tô querendo prender Prender, prender Mas eu tenho outras lutas Depois dessa É... Bom, como morreu Eu posso encostar do lado Da Jana aqui agora E ganhar o ponto de valor Olha lá Aí esse cara aqui Eu tenho dois turnos na frente Então Com o chumo Bom Dependendo do hit Que o João der aqui Os dois estão engatados Em batalha, né? Será que ele acerta Daqui, dessa distância? Acerta, ó Certinho Aí, boa Toma Oh, matou Caramba Não, não vou permitir Que eles fujam Aqui Ninguém sai É partida de poker Passa o turno Ué, tem dois bandidos ainda? Cadê? Quem é o outro? Ah, tá É o outro turno aqui, ó Vai zerar aqui a rodada Deixa eu dar uma paulada Nele aqui Vai ficar com 5 de vida Nossa, tomou um critoso Lindo Lindo, lindo, lindo E aí agora Gabriel Vai fazer as honras aqui, ó Vem por trás E passa a corrente no safado 100% Quanto mais fraco o cara tiver Maior a chance, tá? De aprisionar Conserta tudo Ok Gabriel e o João O paro de nível Então vamos lá Gabriel primeiro Vamos aqui nas habilidades dele, ó E aí ele liberou aqui agora Mestre Espada Shin Libera laceração Causa 7 de dano A todas as unidades na área Duas vezes Vai e volta, né? É um ataque É o famoso clive, né? Ele passa a espada E depois ele volta de novo Com a mesma espada Temos o combatente Causa 6 a 8 De dano ao alvo Influence desequilíbrio Por duas rodadas E aqui o encorajamento A unidade E todos os aliados na área Ganham proteção por duas rodadas É suporte, né? Essa aqui Vamos de Mestre Espada Shin Porque essa aqui Me dá equipamento De armadura média Essas duas aqui Eu posso usar armadura pesada A Jana já tá com armadura Quer dizer Ela já pode usar armadura pesada, né? Mas vamos liberar O Mestre Espada Shin pra ele Ok E ele vai pra Força Ele vai pra força Plano de carreira Né? Dois pontos em força Pode pagar Ok Olha lá Certo? O Gabriel então Já tá montado aqui O próximo é o João O João Né? Constituição destreza É... Ele tem aqui algumas habilidades Mas é claro que A melhor aqui pra gente aqui É o apoio valoroso, né? Como ele é um arqueiro Eu posso me movimentar Pra perto de um companheiro E nunca tá engatado Num combate No final do turno Né? Ele sendo um arqueiro Então é uma boa habilidade pra ele E aqui Ele vai pra destreza Só que eu vou pagar Plano de carreira Duas vezes destreza pra ele Dessa forma Custa 40 Ok E assim a gente vai melhorando Nossos personagens, tá? Pra quem não reparou Aí já estão já Saquear tudo Tem uma faquinha aqui Que causa envenenamento 18 de dinheiro Muito bom Pano Arenito Beleza Saquear tudo E continuar Vambora Então um grupo de bandido Já foi Eu acho que dá pra matar Mais um grupo Só que aqui Eu estou sem Pontos de valor, né? Eu já começo Com 100 pontos de valor Eu queria pegar Fazer uma Como é que é o nome? Uma emboscada Vim de dentro da floresta Assim, ó Pegar os caras vacilando Só que eles nunca estão vacilando Vamos ver Ah, não Eu me viro Dois larapa E dois malanda Vamos lá É pau Mesmo esquema Dois arqueiros Quem é o primeiro? O primeiro é o arqueiro Quem é o segundo? O outro arqueiro Então os dois arqueiros Vão ser os que atacam o primeiro O João já está escondidinho Lá atrás Vamos trazer O Gabriel E o Chumo Mais pra perto Aqui da brincadeira Reparem que eles estão Numa posição Muito interessante Aqui Pro Samuka Né? O Samuka Ele pode se esgueirar Ali pelo meio deles Ali E E dá um E dá um giro ali, né? Talvez se ele trocar De lugar com a Jana Eu acho que ele consegue Entrar ali no meio Não, ele tem que entrar Mas eu acho que ele não passa Aqui Eu só passaria aqui Dando uma corridinha E pra eu dar essa corrida Eu preciso de um ponto de valor E eu não tenho ponto de valor Pra eu conseguir esse ponto de valor O que que eu posso fazer? Eu posso Será que eu consigo correr Aqui no meio? Acho que eu não Acho que não cabe um personagem aqui Deixa eu ver se cabe Pera aí Com a Jana aqui Ah, cabe sim, ó Então pera aí Vamos inverter aqui O Samuka Vem pra cá Aí, ó Agora eu coloco ele aqui No meio dessa brincadeira Aqui Ih, coisa linda, ó Eita, nóis, hein? Ó Vral Só passar aqui O rei e todo mundo Toma Muito dano 7, 7, 7 E ainda envenenamento Em todo mundo É muita coisa isso aqui Não dá pra ignorar Né? E eu ainda posso andar, tá? Eu não engatei Em batalha com ninguém aqui Certo? O único problema aqui É que eu vou perder O ponto de valor, né? Que eu não tenho como utilizar Né? Então Infelizmente O máximo que eu posso fazer É sair de perto deles agora Né? O máximo que eu puder Por exemplo Vir pra cá Pra dar espaço Pra um outro aliado bater Só não vou conseguir usar O apoio valoroso Mas eu queria realmente Entrar no meio deles E dar esse ataque Passo o turno Olha, filha da mãe Empurra a Jana pra longe Tá envenenado O vagabundo Infelizmente Ele empurra a Jana pra longe E agora Acho que Aonde ela tá Acho que ela não consegue Bater lá Eu acho que Se eu colocar ela aqui Deixa eu ver O Gabriel Ele também consegue entrar ali Ele entra e ele acerta os dois Eu acho E agora ele tem um clive E eu preciso dar dois ataques Antes de usar isso aqui Dentro da mesma batalha Pra poder ativar Mas eu acho que eu vou com o Gabriel Eu tenho dois ataques Se eu der um clive bem dado aqui Se eu der uma espadada bem dada aqui no meio Tipo assim Pode ser que o João mate em uma só Isso Esse aqui ficou com cinco de vida Tá Aqui tá bom pro Gabriel E aí tem a Jana agora Ela pode se movimentar Ela pode matar um Ela pode prender aquele ali Na verdade né Esse larápio aqui Ela pode prender E seria o meu terceiro Minha terceira prisão Movimentar pra cá Dessa forma Um não posso Ai Putz Ele não dá pra prender assim Ou ele não pode ser preso Pode sim É que não dava mesmo Eu tenho corrente ainda? Não lembro Acho que a posição Não dá pra prender daqui Tem que matar agora né Jana Você foi se enfiar aí Tem que tomar cuidado Pra não bater no aliado Batei aqui Toma Estímulo Todo mundo aumenta aí O que aumentou? Aumenta o dano Pode passar o turno Jana É um arqueiro Tá envenenado Com menos vida ainda Do que já tinha Quem é o próximo? O próximo é esse malandro aqui Mas eu vou engatar em batalha com ele Pra não deixar ele fazer o que ele quer Vem pra cá Toma Tá engatado Agora é só nós dois aqui Passa o turno Envenenou Envenenado E agora tem o João Que ele ficou isolado né O João ficou isoladão Deixa eu puxar ele pra frente aqui Daqui eu acerto qualquer um dos três ó Eu vou diminuir a armadura daquele que tá ali em cima Porque esse aqui eu vou tentar capturar Porque ele tá com pouquíssima vida Mas não as chances de acerto ó Eu tenho 17% de chance de acertar esse cara 17 É mais fácil eu acertar a Jana Tá vendo? Que é 55% Do que o cara que eu quero acertar Esse aqui ó É 100% Que não tem nada na frente Eu vou tirar toda a armadura dele Só atacar Tome Nossa senhora Que lindo Mano do céu João Você é um deus João Você é um deus mano Que isso mano Hit kill Só passar o turno Porque foi bonito demais Tá vamos lá É Samuka Vem pra cá Eu não era pra ter feito isso não Peraí que eu posso andar ainda pra cá Acho que é aqui que eu quero Aqui ó É isso aqui que eu quero É que ele tá engatado em batalha 59% de chance Caramba é baixo né Mas vamos tentar Tome Ui Escapou Que malandro Perdi tá Perdi meu turno É Eu ainda posso me movimentar pra cá Pra perto do Pra trás na verdade do chumo E ganhar o ponto aqui do apoio valoroso Dessa forma Ah Deixei ele bater de novo Aí Agora vai ser 100% A chance de pegar esse cara É Pode ser a Jana Movimenta pra cá Dessa forma Tá envenenada Vamos lá Agora eu pego 100% falei É Ih O machado da Jana ficou voando ali A marreta na verdade né Certo Jana Pode passar o turno Na verdade ela pode até bater tá Ela pode faturar Liquidar essa fatura aqui ó Ela vem pra cá E finaliza aqui ó Toma Coisa linda hein Continuar Você quer soltar os itens obtidos Não Pera aí Cancela Esqueci de pegar as coisas Olha uma armadura Armadurinha Tem bujinganga Três corpos E tecido Saquear tudo Consertar tudo Ok Agora sim é continuar Eu vou entrar no modo de descanso de novo né E no meu próximo descanso eu tenho que ter dinheiro pra pagar essa galera aqui Deixa eu ver o que eu consigo aprontar aqui ó Pera aí Missão Ainda tá com a caveirinha ali Deixa eu ver no meu compendio aqui Que eu tenho pra liberar Eu tenho um ponto pra liberar 72 Talvez se eu For pela Diminuir 10% Talvez eu tenha dinheiro pra pagar todo mundo Não Não vou ter 10% de 72 É 7.2 Mas já diminui né Então vamos pegar a simplicidade Certo E tem uma armadura aqui pra colocar Tenho três prisioneiros ó É Chance de escapatória Baixa Ou seja Não é nenhuma Esse aqui já é o que tá comigo faz um tempinho né O Kent Chance baixa Tá com entorce E esse aqui Chance baixa também Ou seja Os três tem chance baixa de escapar Então pode ser que eu perca um prisioneiro quando eu descansar O que não é bom É Janinha Cadê tu? Botão direito na Jana Armadura mais 5 Essa aqui me dá Armadura mais 9 Né Ou seja Eu vou ganhar mais 4 Tá entre parênteses ali Mais um de acerto crítico E mais 2 de movimento Né Eu preciso de mais armadura na Jana Então Já equipa aí Jana Certo? Só isso por enquanto né É aqui é só isso Posso organizar aqui ó Por exemplo Por raridade ó As coisas E aí fica Mais separadinho Aqui era só isso por enquanto É então Eu não tenho como enfrentar esses caras aqui Que eu acho que ainda tem bandido aqui em volta Tá com a caveirinha aqui ainda Acho que ainda tem bandido Em volta Eu vou subir na prisão de novo E liberar essa galera Liberar não né Entregar essa galera Vou ter que dar comida pra eles Não vai ter jeito O problema é que Eu não tenho dinheiro pra pagar todo mundo E não vai dar pra chegar lá Provavelmente Impossível chegar lá Ah Comerciantes aqui ó Comerciantes Que eu posso Descolar o dinheiro Pra pagar o salário Putz Não são comerciantes São refugiados Peraí que pode ter Algum comércio aqui Dentro dessa fazenda aqui ó Ó Esses refugiados aqui ó Vamos ver se tem alguma coisa pra É Não Se eu der o pão Não não Sair Não quero nada com vocês não Uma fazenda aqui ó Oxe Os soldados me atacaram Ó Cristina Lund Tem um baú aqui em cima Trancado Eu tenho uma gazua Pra tentar abrir isso aqui Que no caso é o Samuka E aqui tem outro minigame Né O macete aqui é o seguinte Esquema Skyrim né Você procura o lugar Aonde É Tem menos resistência Da Da fechadura Né E tem que fazer duas vezes E tem que tomar cuidado Pra não quebrar Ó Tá vendo ó Tem que achar o ponto aqui Aí quebrou Tá Eu tinha que achar o ponto aqui Aqui eu não tenho outra agora Tinha que achar o ponto Onde eu conseguia puxar Os dois trincos Tá Então tem que tentar duas vezes Pra abrir o baú Sair Perdi esse aqui Acontece Cristina Lund Como puderam Nem resistir Mesmo assim Mataram nossa preciosa Lucila É Tomado pela dor O pai dela foi atrás deles Em direção ao moinho Espero que os tenha alcançado Esses ladrões Não merecem viver Ou seja Quando eu sair daqui Ainda vou ter um problema Que Pelo que eu percebi O A patrulha me atacou Tá Mas Eu estranhei Porque a guarda Não tá me procurando Mas eles me atacaram Eu vi que eles me atacaram Quando eu entrei aqui Vamos sair aqui Vamos ver Aí ó Me atacaram mesmo Me atacaram mesmo Quero ver o que vocês tem aí Bom Eu acho que não é uma boa ideia Enfrentar esses caras Que eles estão bem equipados É Vejamos O que é isso? Algo me diz que esses objetos Não pertencem a vocês Conhece as regras Precisou pagar o imposto Então é que eu não tenho dinheiro Né tio Se eu pagar 36 Aqui pra ele Eu vou ficar com menos dinheiro ainda Se eu entregar todos os bens roubados Né Eu não tenho que pagar nada Só que eu vou perder O sal Né O óleo de peixe E o aipo chimarrão Vou ter que devolver Não Não tenho nenhum equipamento roubado Agradecemos a contribuição Mas que isso não se repita Sim senhor É porque eu não tava procurado Mas eu tava com itens roubados Então Aí agora é o seguinte né Vocês vão ver agora o que acontece Quando você descansa Sem o soldo né Sem o dinheiro pra pagar a galera Vamos lá Eu tenho que dar 27 de comida pra esse povo aqui E pagar 58 de 72 É o que eu tenho Ah então vamos colocar aqui comida na mesa 27 Eita 26 27 Ó Menos 2 Porque os soldos não foram pagos Certo Então vai aumentar a infelicidade aí Né Mas pelo menos eu consigo avançar Paguei aqui Vamos ver se alguém vai fugir E Ninguém fugiu Ninguém fugiu Ó Tem uma reclamação aqui já O Gabriel já tá reclamando Vamos ver o que ele tá falando Nunca devemos ter fugido do campo de batalha Estavam prestes a vencer Se os outros tivessem me dado só uma chance Eu teria acabado com aquilo de forma de Acho que ele tá falando da luta contra o cara lá do Marretão Viu Mas chega Fugimos Provando que somos um bando de covardes Aí tem aqui a primeira opção É Agradecer ao grupo pela decisão Mais um de relacionamento com todo mundo E menos 4 de valor Né É Incentivar o grupo a se apoiar Mais 5 de felicidade Eu pago 30 De influência Certo? Ou então tentar esquecer a vergonha Menos 2 Né Eu acho que é melhor Eu pagar os 30 Apesar de eu estar feliz Eu vou perder esse valor Vou perder Agradecer a decisão Ó A relação entre o Gabriel e a Jana se fortaleceu Tá rolando um negocinho aí Tá rolando um negocinho aí Certo? Vambora Vamos entregar esses prisioneiros que já demorou Eu tenho comida pra mais um dia só Vamo lá Vamo voltar lá na prisão Esse cara me atacando aqui Vem cá então Cês querem brigar? Ah Sim Andei bebendo Todo mundo bebeu Como você sabe É adivinho por acaso? Ah Esquece Deixe-nos em paz Tem muito refugiado pra tirar de tilter Aí tem aqui a opção É Atacar Eu ganho Uma recompensa prometida aí De 5 de couro Né Eu posso dar pra eles É 3 de conhaque E eu ganho 20 de De influência O que não é uma ideia Eu vou dar esses 3 de conhaque Por 20 de influência Ah Mas que gentileza Acho que a gente vai tirar um cochilo Aí decide o que fazer Só um cachaceiro né Cachaceiro na beira da estrada Vambora Subir pra prisão Tem ferro aqui no meio do caminho Lembrando que andar pelo meio das árvores Andar fora da estrada Diminui sua velocidade Tá Ou seja Aumenta a fadiga Ó Mais 3 de ferro aqui Andar na estrada aqui ó Aumenta a velocidade Você se desloca mais rápido Vamos lá Vamos na prisão Certo Tenho 3 prisioneiros pra entregar Muito bom Né Dinheiro zerado Vamos falar aqui Com a Letina Né E aí agora é o seguinte Cada um que a gente entregar A gente tem menos 20 De procurado Né Então isso quer dizer o que Que se eu roubar algumas coisas aqui E ficar com 60 Eu consigo zerar o procurado Por aqui mesmo Então vamos pôr pra roubar aqui É O Samuca Certo Rouba isso aqui Samuca 90 a 150 Certo Se eu roubar isso aqui Se eu roubar isso aqui 60 a 95 55 a 95 E 55 a 95 Que é a receita do Ether Eu vou roubar as correntes Ok Certo Ganhei 118 Tá Mas agora eu vou entregar O prisioneiro Pode entregar O Dioxus Certo Pode entregar O Kent 50 Dinheiro Dinheiro tá entrando 55 Aí mais 55 Certo E entregar O Stephan Não 165 de dinheiro Por 3 prisioneiros Não foi menos Foi 150 É 165 Eu tava zerado de dinheiro É isso mesmo Certo E agora eu não tenho mais ninguém Pra entregar Sair Né E a galera Tá entregue Tem o povo aqui Que agora Eu acho que eu posso conversar com eles Não posso Não Eles estão me ignorando Porque eu entreguei eles agora Esses que já estavam aqui Aí eu posso trocar ideia Pra recrutar Esses que já estão aqui Agora os que eu acabei de entregar Aí não quer conversa não Eles me ignoram mesmo Porque né Eu entreguei eles Como é que eu vou Como é que eu vou fazer eles Entrar no grupo Não tem ninguém de bom Aqui não Beleza Muito bom Recuperar uma boa parte Da grana aí Tem que ir lá Entregar o contrato Na cidade agora Pra pegar esses Dozentão de dinheiro E eu tô devendo 14 De grana No próximo Descanso E eu tô quase sem comida Tenho 30 de comida Que dá pra um dia Vambora O que é que é que é que é O que é que é que é